Oi gente, tá começando mais um vlog aqui pro canal. Mais uma viagem que eu vou fazer, vou pra BH e vou mostrar tudo pra vocês. Prometo que dessa vez eu tento filmar o máximo possível, porque eu sempre esqueço. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e é isso. Quem vai viajar comigo? Vamos! Você vai viajar com a BH, Lara? Que risco! Não é, Lara? Já estou aqui no avião. Olá, muito boa tarde. Que bom ter você a bordo do voo azul 2412, para Belo Horizonte, aeroporto de Confins. Gente, eu deixei minhas coisas no hotel e eu me perdi aqui em BH pra eu sair pra almoçar. Saí andando aqui, porque a mulher falou que era só virar à esquerda que eu já chegava. Fiquei andando uns 15 minutos à esquerda e não achava nada. Aí quando eu fui perceber, eu tinha dado a volta e parado na frente do hotel de novo. Mas agora eu achei um lugar de comida saudável, eu acho que é um sinal, né? Então eu parei aqui mesmo. Olha como eu sou fitness, galera. Que orgulho, hein? Gente, eu tô com um pau desse elevador que eu não consigo fazer o bagulho aqui certo, ó. Fala que tem que enfiar e tirar. Tá vendo, ó? Mas não vai, não vai o negócio. Agora foi, agora foi. Acabei de jantar, gente. Então agora estou de banho tomado pra ir pra festa. Daqui a pouco eu mostro meu look pra vocês. Eu vou me maquiar também, dar um trato. O que é isso? Esqueci de trazer pasta de dente. Aí eu tô descendo. Vou comprar agora. Acabei de pagar 10 reais numa pasta de dente, gente. Olha isso aqui. 10 reais. 10 reais numa pasta de dente, tamanho do meu mindinho. E é isso, ó. Tênis da Inbox, gente. Vou deixar até meu cupom de desconto pra vocês. E aquele pretinho básico. Tênis da Inbox. 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 Tênis. Tênis da Inbox. Tênis da Inbox. Tênis da Inbox. Prefiro ficar no banco mesmo com o calor que tem Essas meninas que vão apanhar muito O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 E esse foi o vlog, gente, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, e é isso, eu vou filmar sempre meus finais de semana corridos e puxados de trabalho pra vocês, que eu sei que vocês curtem, então, tamo junto, deixa seu like, se inscreve aqui no canal.